Porque tem economia chegando, o preço médio de venda do diesel para as distribuidoras passando de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro a partir de hoje. Eu até comemorei hoje lá na rádio, porque já é alguma coisa, ou seja, R$ 0,22 é alguma coisa, é no final até que a coisa é significativa. O secretário executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no nosso estado, Sindipese, o nosso empresário Maurício Coutrin está sempre com a gente, ele sempre nos mostra outros caminhos, na verdade ele facilita a informação. Maurício Coutrin explica como funciona essa redução. Maurício, fala que eu discuto, meu irmão. Com o recuo no valor do barril de petróleo no mercado internacional dos últimos dias, somado a uma certa estabilidade no campo do cloro aqui no nosso país, tem proporcionado para as refinarias tanto da Petrobras quanto as refinarias que foram privatizadas a fazerem algumas reduções em valor dos combustíveis. Como os revendedores não podem comprar diretamente das refinarias, nós só podemos comprar das distribuidoras, somente a partir do repasse das distribuidoras é que essas reduções tendem a chegar nas bombas. E como os preços são livres, cabe a cada revendedor, a partir do momento que estiver comprando mais barato, fazer esse repasse de acordo com a sua estrutura de custo e dos seus estoques. Pois é, Maurício, e a gente está nessa expectativa na medida em que nós atravessamos esse período catastrófico, horroroso, tenebroso, que foi a pandemia. Eu não me esqueço, aí é que está. Eu estou sempre falando, eu falo, olha, não se esqueça de tanta loucura que houve e quantos e quantos e quantas e quantas e grupos econômicos brasileiros quiseram detonar com esse país. Eu estou sem... Ah, vai lembrar, vou lembrar sim. Quiseram detonar esse nosso país, o negócio de hashtag fica em casa, uma loucura. Então nós atravessamos esse período todo. Agora estamos em busca da recuperação. Então qualquer redução, ela se mostra significativa nesse momento. Exatamente no momento da recuperação, espero que aconteça mais e dessa maneira sucessiva, com essa volatilidade toda do preço dos combustíveis, buscando sempre a redução, para que principalmente os profissionais do transporte coletivo, do transporte também das cargas e tudo mais, eles possam também ter uma suavizada e assim recuperar esse tempo tremendamente perdido.